O nome de Jesus acima de todos os nomes, e a Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Quero desejar a você uma terça de vitória. Essa é a palavra de poder com o pastor e cantor Fernandes Lima. Vem comigo, porque essa palavra você não pode perder. O que impedirá o nosso avanço com o Senhor? O que poderá impedir o nosso avanço, o nosso prosseguir com Deus? Uma das coisas que eu observo muito nas pessoas, são as pessoas que vivem agarradas aos acontecimentos passados. Aqui em Isaías 43, 18, a Bíblia diz o seguinte, Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Olha que alerta, isso é um mandamento. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isso aqui é um mandamento, está no imperativo. Então é importante quando você coloca a palavra de Deus no coração, para você não pecar contra Ele. Uma das coisas que pode impedir o seu progresso, o seu avanço com Deus e na vida, é você viver agarrado ao que passou. Tem pessoas que parecem que isso é um bicho papão na vida dela, o passado dela parece que é o presente que ela vive. Não, a ordem é não considerar. A ordem também é você não lembrar das coisas passadas e nem considerar as antigas. Uma das atitudes que podem nos atrasar o nosso avanço com Deus, é justamente isso. Lembra da história, né? Eu vejo aqui na minha cabeça agora, você lembra da história de José do Egito, filho de Jacó? Lá em Gênesis capítulo 41, todos nós sabemos que José, ele foi vendido pelos seus irmãos. José, ele passou muitas coisas terríveis por causa da atitude dos irmãos que o venderam como escravo. E quando José estava lá no Egito, todos nós sabemos, José se torna governador do Egito. José casou com uma egípcia, o nome se chamava Asenat ou Asenat, né? Conforme a tradução, não sei, Asenat ou Asenat, deve ser Asenat ou Asenat, era uma egípcia. E quando ele teve os dois filhos, a Bíblia diz o seguinte, no Gênesis capítulo de número 41, versículo 50, E nasceram a José dos filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Asenat, é Asenat. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Observe que José, coloca o nome do primeiro filho Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer, então quer dizer, está muito bem claro, somente Deus pode lhe ajudar a você esquecer as coisas passadas, as coisas que aconteceram. E quando você lembra, você está em falha com Deus, porque aqui em Hebreus diz o seguinte, E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Hebreus capítulo 10, versículo 17, E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Se Deus não lembra do que eu fiz, por que você fica lembrando do que fizeram com você, ou falaram, ou deixaram de fazer? Então, o que pode impedir o nosso progresso é justamente isso, é nós ficarmos agarrados ao nosso passado. Esqueça o passado, viva o seu presente e tenha um futuro brilhante nas mãos de Jesus. Eu desejo a você uma terça-feira de muito sucesso. Não esqueça, aqui abaixo está passando todas as minhas redes sociais. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E nós temos muitos vídeos abençoados, muitas mensagens aqui no meu canal. Eu tenho uma playlist aqui, muito abençoada, que fala sobre o casamento sob a luz da palavra. Quer ser abençoado nessa área? Aqui ao lado, com certeza deve estar passando alguns dos tópicos aí para você acompanhar. Veja e seja abençoado, tá bom? Que Deus lhe abençoe, tenha sucesso, uma semana de vitória. E que Deus lhe abençoe, receba o abraço do pastor e cantor Fernandes Lima. E até a terça que vem, em nome de Jesus. E até a terça que vem, em nome de Jesus.